Esta é Mara Gabrilli, uma estrada, o pescoço quebrado. Termina um capítulo na história da menina e começa o da mulher que não parou mais de lutar. Queria mudar a vida de pessoas com deficiência, mas trabalhar por alguns era pouco. Então entrou na política para lutar por todos. Foi vereadora e deputada, criou leis, denunciou esquemas, derrubou barreiras. Mudou sua história e a de muita gente. Um novo capítulo começa, agora, no Senado. Mara Gabrilli Senadora 457